Já terminamos aqui ó, já terminamos todos de espalhar os EPS e os opôs na casa toda, aí começamos agora a travar as escoras aí, cada escora dessa aqui tá com 80cm aqui, no máximo 90cm aí que tem escora que varei, 80cm a 90cm, beleza? Agora começamos a colocar as cunhas no pé das escoras aí pra tá regulando melhor lá em cima, beleza? E agora estamos travando, vamos travar, já travamos essa central aqui, agora estou travando essa aqui e vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço o travamento dessas escoras aqui, pra quê? Pra que que a gente faz esse travamento aqui? Pra poder, essa aqui vai ser travada aqui ó, pra poder evitar a flambagem, porque a escora, ela passa isso aqui ó, é linzegue, quebra, então é mais necessário acima de 3m, como aquela parte da frente lá tem 3m50, é mais necessário lá, aqui não chega a ter 3m50, aqui essa parte com a salha mais baixa um pouco, devido ao desmigo, mas vamos travar pra evitar qualquer problema aí de flambagem, beleza? Acompanhe aí, já fregando, tá fregando aqui ó, sim, deu um batedor, fregando aqui ó, sim, deu um batedor, fregando aqui ó, sim, deu um batedor, ok, agora essa parte aqui ó, isso aqui é pra evitar que a escora, escora que flamme, a escora, o pedo vem e quebra a escora dessa no meio, esse tarrafo aqui ajuda a fazer esse travamento aí, beleza? Aí a gente traça, é mais colocado acima de 3m, aqui não tem 3m, mas a gente coloca ali, de garantia pra não dar nenhum problema na hora da concretagem, aqui ó, isso aqui foi colocado só no início, pra poder tá travando, a escora tá correndo, só vamos travar essa aqui, tá bom? Aqui ó, vou colocar essa daqui aqui, aqui ó, vamos lá, 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 vamos lá Ela está encostada, não tem perigo. Bom, galera, então está aí, a gente faz esse travamento aí para evitar a fanbase. Vou fazer nessa parte aqui e depois eu mostro para vocês o mesmo procedimento. Aqui, ó, vou colocar esse que é um sarrafo de 10. Tem mais sarrafos aí, vou colocá-lo aqui assim, gravando esse escoramento aí. Beleza? Vou passar aqui, então vou pegar aqui e depois vou passar outro aqui. Fazendo o mesmo travamento aí. Beleza? Então está aí, nos acompanha no vídeo, depois eu mostro tudo travado aí para vocês aí. Bom, galera, ficamos aí, mais um dia aí para finalizar aqui a parte do escoramento aqui. Onde nós trabalhamos aqui um pouco embaixo e um pouco em cima lá. Já passamos as mangueiras lá, vou estar mostrando para vocês tudo. Terminando o dia de fazer a colocação dos EPS aí dos opostos. Beleza? Eu queria explicar um negócio aqui para vocês, ó. Onde eu mostrei vocês o travamento lá do outro combo. Esse aqui, aqui tem mais de 3 metros e 50 de altura. Aqui sim, há a grande necessidade de você estar fazendo esse travamento aqui no meio que eu vou fazer agora. Por quê? Porque aqui já passou dos 3 metros. Aqui está com 3 metros e 50 de altura. Então, nesse caso aqui, há necessidade de travar o meio dessas escoras aqui para não estar flambando. Tanto o meio quanto o pé delas também eu vou estar travando aí o pé das escoras aí. Beleza, galera? Então, tá aí, eu vou estar travando aqui, ó. É simples, porque eu costumo furar a parede um pouco. E vou fazer esse travamento aí para vocês verem. Ó, como é que é simples. É simples. E aí, eu vou fazer esse travamento aí. E aí, eu vou fazer esse travamento aí. Bom, galera, tá aí, ó. Primeiro travamento é esse. Eu vou travar essa linha aqui. Vou travar aquela outra linha de escora aí. Essa aqui é a linha do meio. E essas duas aqui eu botei só de reforço aí, ó. Beleza? Para poder estar auxiliando aí. Para estar garantindo melhor o escoramento aí, beleza? Então, tá aí, ó. Como vocês podem ver, ó. O que eu vou fazer? Eu vou estar escorando aqui também, ó. Essa parte aqui do pé das escoras. Então, é muito importante você estar escorando também essa parte. Beleza, galera? Então, tá aí. Nos acompanhe no vídeo aí. Quando estiver tudo pronto aí, eu vou mostrar para vocês o escoramento aí, tá bom? Então, já acompanha aí. Bom, meus amigos. Então, aí, ó. Vocês viram as escoras. Essa escora aqui é a central. Aquela linha de escora ali eu coloquei de reforço ali, ó. Para não dar nenhum problema. Aqui também eu coloquei escoramento ali de reforço naquela parte. E um outro escoramento aqui para estar reforçando aqui mais. A escora principal é essa do meio aqui, ó. Beleza, galera? Outra coisa. Outro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Foi travada ao meio. Ao meio eu vou travar essa. Aquela outra do lado de lá. E vou estar travando aqui também os pés embaixo. Beleza? Por quê? Aqui a altura que está dando daqui. É do pé direito até lá em cima. Eu vou estar dando do chão aqui ao piso lá. Ao teto. Está dando 3 metros e 50 de altura. Então já ultrapassou os 3 metros de altura. É recomendável você vir. É recomendável não. É obrigação. Você vir e travar o meio. Fazer esse travamento no meio de todo o alinhamento das escoras. Para quê? Para estar evitando a flambagem. O que é flambagem? A escora vir. Já expliquei várias vezes aí. E quebrar. Envergar e quebrar ao meio. Beleza? Por isso que faz esse travamento aqui. Ao meio das escoras. Beleza galera? Então está aí. O escoramento nessa parte aqui está pronta. Lá em cima já passamos. Para vocês verem ali as mangueiras. Falta que a gente está colocando. Um pequeno pedaço de mangueira lá em cima. E o restante já está tudo travado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui já escoramos. Aqui é o corredor. Tem duas linhas de escora aqui. Beleza? Travada também aqui. Tanto aqui. Uns dois. Aqui ó. Travamos ontem. Beleza? Travamos tudo ontem aqui. Escoramos a viga do meio ali ó. Uma madeira ali. Então está aí. Escoramento está todo. Escoramento aqui de 80. No máximo aqui 90. Beleza? Tudo travado aí como vocês podem ver. E vamos estar terminando de fazer o travamento. Nessa parte. Aqui o banheiro aqui também. Banheiro que se pensa. Tudo travado aqui ó. Como vocês podem ver. Ó. Já começamos a travar o meio aí. Beleza? Ali ó. Travamos também. O material que a gente tem aí no. Na nossa obra aí. A gente está utilizando tudo aí. Beleza? Então está aí. Vamos estar. Terminando aqui de travar esse escoramento aqui ao meio. Que é muito importante aí. Beleza galera? Então está aí. Nos acompanha aí nos vídeos aí. Bom galera. Travar esse lado de cá agora. Essa parte. Vamos fazer um pulo aqui ó. Pra que evite que ela corra. Quando estiver concretando. Ela. Ela sente correr pelas laterais. Mesmo assim eu vou estar travando aqui depois também. Beleza? Use um óculos. Espera que pode vir no olho aí. Nunca se sabe. Bato dois préguas. Não precisa ser prego. Não precisa ser prego. Não precisa ser prego. É pra travar. Nele. Tá aí ó. A travata aqui não corre. Pra lugar nenhum. Beleza galera? Isso aqui é pra editar. Foi embaixo. Quando já vem disso aí. Só falta eu travar o restante aqui. Travar o CES. Embaixo que eu vou partir pra parte de cima. E eu vou estar mostrando pra vocês aí. Beleza? Então nos acompanha aí no vídeo aí. Beleza galera? Tchau. 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 Tchau.